A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL Quando feriu os egípcios Ele livrou as nossas casas Então o povo inclinou-se e o adorou Então é motivo de nós Sempre sermos obedientes Assim como Moisés Fazendo tudo o que o Senhor Colocou no coração dele de ir até lá Faraó, de interceder pelo povo Ele foi obediente Então nós como cristãos Nós devemos também sempre ser obedientes A palavra do Senhor Então comparando a Páscoa lá A Páscoa que nós hoje comemoramos É a libertação do povo de Israel E hoje é como Cristo Nosso Salvador que morreu na cruz do Calvário E João capítulo 3 Vamos lá, João capítulo 3 Verso 13 ao 18 João capítulo 3 Versículo 13 ao 18 Ora, ninguém subiu ao céu Senão o que desceu do céu O filho do homem que está no céu E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Então, assim como Vimos o povo que era escravo Sendo liberto das garras de faraó Hoje em dia E as pessoas que não aceitam Cristo Como seu Salvador Elas também são escravas Escravas do pecado Seus vícios Na prostituição De tudo aquilo que foge Dos princípios bíblicos E que foge Que ela esteja Com a sua vida presente Nos caminhos do Senhor Então muitas pessoas Infelizmente aí no mundo Não conhecem A gente fala Nossa, mas para mim As pessoas ainda não conhecem Jesus Tem rádio Tem televisão Tem internet Mas tem muitos povos por aí Que ainda não conhecem o Senhor Jesus E aí que entra a nossa missão Enquanto evangelista Enquanto missionário De propagar Da maneira que for Para o vizinho Para o parente Que o Senhor é aquele Que morreu na cruz Para nos salvar E que aquele que aceita Ele Ele tem uma promessa De uma vida eterna E que não importa o problema A dificuldade Que você passa aqui nesse mundo Quando nós temos Jesus Cristo Como o nosso Senhor e Salvador Os problemas se tornam pequenos Porque nós temos a esperança A esperança de um milagre A esperança de conquistarmos O nosso sonho O nosso objetivo E eu fiquei pensando Jesus foi Morreu na cruz Para nos libertar Mas Fiquei pensando Deus Ele enviou o seu filho Então Que amor é esse De alguém dar o seu único filho Eu só tenho uma filha Peguei um monte Que tem dois Três Quatro Estão rolando Mas eu tenho certeza Se eu perguntassem para vocês Quem é que daria um filho Você poderia ter dez filhos Ninguém nem Quanto mãe Quanto pai Se eu perguntar para vocês O que é hora Eu preciso que vocês me dêam O filho de vocês Para ir para a guerra Mas olha Vocês sabem que é uma guerra Talvez eles não Estão rolando Nem vivo Vocês sabem O filho de vocês Muito difícil Quando a gente se torna mãe A gente fala assim Estou falando para o teu mãe Mas para os pais também Certo Olha, mexe comigo Mas não mexe com o meu filho Olha, faz pouco caso de mim Mas não faz pouco caso do meu filho Não é assim, mães? Faz Porque a gente tem um amor Tão grande pelo nosso filho E pela nossa filha Que a gente fala assim Eu faço por ele Eu faço o problema No lugar dele Eu sofro por ele Não é assim? E a gente vê que Deus Ele não poupou E ele não tinha uma dúzia De filhos Ou muitos filhos Ele tinha apenas um E esse um Ele mandou na cruz Para morrer por nós E pensando nisso Eu vou pedir para a irmã André Ela vai projetar um videozinho Que vocês prestem atenção Na história Que vai passar aí E depois eu finalizo E descontando o meu coração Amém? 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 Amém Tchau, tchau. 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 que você serve, não é o Deus morto lá na cruz, pendurado, não Ele foi pendurado mas Ele ressuscitou ressuscitou, Ele vive, vive Ele, para todos sempre em nossos corações e nas nossas vidas, irmão, que nós nunca venhamos a nos esquecer do sacrifício que Jesus fez na cruz, e que Ele está vivo, e que Ele é um Deus poderoso, e não importa a circunstância que você está passando, Ele sombra e conhece o seu coração aqui nesta noite, talvez você entrou cabisbaixo, falando não sei porque eu vou lá, vai cantar de paz, vai morar, vai demorar mas o Senhor Ele sombra e conhece o seu coração e Ele pode muito bem transformar a sua tristeza agora em alegria transformar aquilo que tem te incomodado transformar a sua tristeza em alegria abrir a porta que você tanto está precisando, mas basta você crer, coloque a sua feriação aqui nesta noite e você vai ver que o Deus que ressuscitou, vive e continuar vivendo no seu coração amém? e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus amém? 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 Obrigado.